Um evento inédito acontecerá em januário no próximo domingo. É a primeira Copa Januária de Ciclismo na modalidade Speed. Cerca de 50 atletas participarão do evento. Bicicletas mais leves e de muita velocidade. Velocidade que os dedicados praticantes deste esporte pretendem fazer em duas etapas que serão realizadas na cidade. A orientação da primeira Copa Januária de Ciclismo não esconde a expectativa pela prova. Temos uma expectativa enorme. Nós temos em torno de 50 atletas vindo para este evento. A prova é uma prova de velocidade porque nós temos um contra-relógio e temos uma prova de circuito que nós chamamos também de resistência. Na prova de contra-relógio ela acontecerá largando lá em frente o posto policial que dá a saída para Montes Claros, Maria da Cruz. Eles vão largar um atleta a cada minuto. Eles correm para perseguir o colega para atingir o menor tempo e contornam lá no trevo de Maria da Cruz e voltam para Januária. Terminam no mesmo local de largada. Quando for na parte da tarde, no domingo, por volta de 3 da tarde, largarão aqui no trevo de Itacarambi, Sentido e FNMG. Eles largarão toda a equipe junta por volta também de 50 atletas porque o atleta precisa competir as duas modalidades para ele ser premiado. Ele soma pontos da prova pela manhã que larga às 8 horas com a prova da tarde que larga às 3 da tarde, 15 horas, para depois o somatório de pontos dar uma classificação final. Para essa modalidade serão inseridas três categorias, todas com direito a premiação em dinheiro. Nós temos a categoria Open, que nós chamamos de categoria Aberta, onde os atletas até 30 anos de idade podem correr. Temos a categoria Master A, que inclui atletas de 30 a 39 anos. E temos atletas da categoria Master B, que 40 a 49 anos, mas não impede que os atletas maiores de 49 também façam parte dessa competição. Para essa classificação final, nós temos uma premiação em dinheiro, que temos um montante de R$ 1.500,00, que foram empresas de Januária também que nos apoiou. A Secretaria nos apoiou com toda a logística. As empresas de Januária nos apoiaram em dinheiro e nós temos aí um prêmio de R$ 1.500,00 em dinheiro, fracionado em três categorias. De acordo com a equipe de organização, estarão participando da prova ciclistas de várias cidades. Tem atletas vindo de São Jundaponte, atletas de São Francisco, atletas de Montes Claros, atletas de Itacarambi, de Belo Horizonte, está vindo atleta. Então, assim, estamos esperando só o momento mesmo. E, assim, eu queria enfatizar aqui que essa prova, ela é um sonho antigo e que a Secretaria de Esporte foi imprescindível nesse momento. Sem o apoio deles, nós não teríamos nem iniciado esse evento, porque é um evento caro, demanda logística, som, demanda camisetas. Os atletas ganharão uma camiseta, cada atleta que se inscrever na prova. E as empresas de Januária se mostraram participantes e apoiadores do esporte, por ser uma modalidade diferente. A modalidade será apoiada pela Prefeitura de Januária através da Secretaria de Esportes e a Associação dos Ciclistas e Corredores de Rua de Januária. A associação, a entidade nossa, é uma entidade sem fins lucrativos e está aí aberta para colaborar, cooperar com o esporte januarense. E a gente tem feito vários eventos aqui através da entidade nossa, que é a Associação dos Ciclistas. E é uma entidade ativa e o propósito nosso é esse mesmo, é o esporte mesmo em geral. Para quem é um dos pioneiros no ciclismo de velocidade, a motivação para as provas são as melhores possíveis. É, o ciclismo aqui em Januária, a modalidade split, ela tem crescido bastante. Nós já temos aqui no último domingo nove ciclistas treinando intensamente para essa prova, se preparando efetivamente para essa prova. E eu acredito que essa é a primeira de muitas que devem acontecer. Então a expectativa é a maior possível, o pessoal tem treinado com muito afinco, a cada dia a gente tem ganhado novos atletas, o pessoal tem investido em equipamento, tem investido em suplementação, em treinamento. Eu vejo uma perspectiva muito boa para a região aqui de Januária nessa modalidade esportiva. Eu queria convidar a população de Januária para vir assistir essa prova, pela manhã, lá em frente ao posto policial, largando oito horas da manhã e na par da tarde, quinze horas, largando aqui no Trevo de Tacarambi, mais para frente, um pouquinho, lá em frente à escola Zina Porto, que vai ser onde vai largar mesmo. Eles vão contornar o Trevo aqui o tempo inteiro, é uma prova linda. A polícia rodoviária está nos apoiando, a polícia militar está nos apoiando, o bombeiro também está nos apoiando, então é uma prova com segurança, podem vir bem sossegados.